E aí galera, beleza? E quem fala é o Sol Tavares, aqui o Paulo E esse aqui é o canal Dragobrá, o canal Tchocatô Sem mais demora, Solto Play! Música Bem pessoal, continuando com a série Pokémon Go aí no Brasil Hoje iremos falar do estado de Paraná Música Um dos estados do Sul E que tem uma história bem incrível que me fascina até hoje E sem mais demora, né? Paulinho, nos fala sobre esse estado É um local com clima tropical úmido Do relevo de paixas na região litorânea Tipo, a paixa da linha do mar, né? Nível do mar Nível do mar É nível? É parecido, é nível Tudo está na mesa, né? Não, mas é Planaltos E... Depressão no centro Não é essa depressão que vocês estão vendo aqui não, viu galera? É depressão de terra mesmo É, tipo... Que eu já explicou no vídeo anteriores E com a vegetação timanx na região litorânea Coloresta tropical Mata atlântica E mata aralcária Alcárias, aralcárias E um destaque galera Ainda mais Que o estado tem como principal fonte de recursos Extração de minérios E com isso a gente já pode ter uma ideia de que pogumões vão estar aparecendo por aí E juntando essa informação do Paulinho Logo jogando logo pro Mangue, né? Que já não é novidade Ele vai encontrar a Klebe A Balde aí E tem Magikarp aí Sei que vocês gostam muito de Magikarp, né? Magikarp é bom É bom Não, aquele é polu Não, olha que o Magikarp tá de pão em lendárias Então, não é aquele é polu É, bem Continuando, né? Na parte, como tem montanhas E depressões Com certeza vão encontrar Pokémons tipo terra e pedra Que não é também novidade Por causa do tipo de recurso, né? Do estado Que é minério E como tem vários tipos de minérios Com certeza Pokémons tipo metal Vão estar em abundância aí E até mesmo Pode estar aparecendo Pokémons tipo lutadores Já que o ambiente é poupício pra isso, né? Mas não tem tudo E agora, Paulinho Nos fale sobre Um dos principais pontos turísticos Que podem estar acontecendo nos eventos E agora, os pontos turísticos Tem do Parque Nacional do Iquassu A Catarata de Iquassu, né? Que é bem famosa Muito famosa Aí, o Parque Tassafres Museu Neymaya Não sei se é nacional Museu Oscar Neymaya Museu Oscar Neymaya E Alcina Interelétrica Vai achar Outro tipo de Pokémon aí Por Alcina Interelétrica, né? Alcina Interelétrica Vai aparecer pokémons elétricos E esse tipo de metal Agora, no museu Pode aparecer Pode aparecer algum tipo de fantasma Vai que tem uma história de terror, né? Por ali, né? Ou pode aparecer Aí você vai aparecer pokémons Tipo específico Ou tipo normais, né? Em museus Mas não mal acontecer, né? Já nos outros parques Essas coisas Tipo planta Tipo exceto, né? E esse é um local Realmente muito bom Especialmente o Museu Oscar Neymaya Que é um arquiteto bem Famoso em todo o Brasil E em muito, né? Conhecido demais Foi ele que produziram Projetou nossa capital, né? Brasília História aí, ó Por que então o museu Ele não fica em Prasília? Ah, lá que ele nasceu lá Sentido Sentido, né? Então, vamos lá, galera Esses são os principais pontos Para o que está acontecendo, né? Os eventos E nosso vídeo É que está por aqui por hoje E o próximo destaque Que iremos falar É Bahia, galera Eita Estado bom Estado do Acarajé Coisa boa E na opinião de vocês Que pokémons Não estão aparecendo Em Bahia? E por hoje é só Se inscreve aí Em nosso canal Fez seu joinha aí, ó Curtida Compartilha Face, WhatsApp Facebook, Twitter Instagram E por aí vai E é isso aí Valeu Até a próxima E aí Obrigado.